Fala galera, beleza? Vou falar aqui rapidinho de três opções de toalha para a gente fazer motocamp. Estou começando agora a fazer os primeiros campos, as primeiras viagens. E assim, a toalha é um acessório que a gente tem que levar em consideração, porque toda viagem que a gente vai fazer de moto, a gente tem que levar em consideração o volume dos itens que está levando e o peso. Então você vê, comparativo dessas três toalhas aqui, essa é uma toalha comum de casa, toalha de banho, né? Você vê o volume e o peso dela também. Levando em consideração também o peso depois de molhado e o tempo de secagem. Então isso aqui demora muito para secar. Você usou uma vez, demora se brincar até a hora para secar a toalha, né? Já essa outra toalha aqui, ela é uma toalha vendida na Decathlon, ela é vendida como toalha de natação. Ela tem também vários tamanhos, PMG, essa aqui é o maior tamanho que tem lá. Eu tinha comprado essa toalha antes de começar a fazer motocamp, comprei para viagem mesmo, assim, comum. Ela é excelente, né? O poder de absorção também é muito boa, mas nem se compara ao tempo de secagem dessa aqui, né? Essa toalha aqui eu comprei no AliExpress, custou R$39,00. Mas ela é super fininha aqui, olha só isso. Também é tamanho G, essa aqui, ela é grande, né? Dá para usar várias vezes aqui antes de colocar para secar. E outra, colocou para estender ou na sombra, ela consegue secar também rapidamente, questão de minutos, tá? Diferente dessas outras duas toalhas aqui. Então, a minha opção tem sido essa aqui, além da portabilidade do peso, não pesa quase nada, e super portátil. Ela já vem com um casezinho aqui, ó, para você organizar. Dobrou, colocou aqui dentro, já era. Volumezinho muito pequenininho, portátil e leve, né? Que é importantíssimo aí para fazer as viagens de motocampo, certo? Se você tiver aí outra sugestão de toalha, alguma outra novidade aí que eu não conheça, deixa aí no comentário. Eu estou começando agora nesse mundo aí do motocampismo. Todo dia eu estou aprendendo, estou trazendo mais novidades, desenvolvendo também estratégia para diminuir o peso, né? E o volume das coisas que a gente leva aí nas viagens. E é isso. Aprendendo a cada viagem, a gente vai melhorando, vai aprendendo. Valeu, pessoal. Um abraço aí.